O resultado é de janeiro a agosto, um aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. São 227 bilhões de dólares em exportações, um recorde para a balança comercial brasileira. Já as importações no período somaram 173 bilhões de dólares, um aumento de 6,6% sobre 2023. Assim, a corrente de comércio totaliza 400 bilhões de dólares e 54,08 bilhões de dólares de superávit. No acumulado do ano, comparando com 2023, houve crescimento de 7,55 bilhões de dólares nas exportações da indústria extrativa, que subiu 15,5%. E para incentivar ainda mais o crescimento das exportações, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil e o Ministério das Relações Exteriores lançaram um mapa virtual que oferece redes de apoio para as empresas brasileiras que desejam exportar ou abrir filiais no exterior. A ferramenta está disponível na plataforma Brasil Exportação. De navegação fácil, o mapa digital permite que os usuários localizem rapidamente os setores de promoção comercial ou escritórios da Apex Brasil em cada país. A plataforma é de graça e oferece suporte às exportações para todos os continentes.